O Céu Fica Azul Por dentro da alma Te sinto na paz Que tem nas campinas Nas águas puras claras Que brotam das minhas É tempo de amor Te curar a dor Luz na escuridão Seu beijo cheio de paixão Na minha história com você Não é tão diferente Vejo o brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora Vai me enlouca Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Passe o seu perfume Tome aquela roupa que me traz sim Que eu estou chegando Pra te amar Me espera com um sorriso De lábios vermelhos Prepare a nossa cama Põe o rinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Eu vou ve Jer까 Eu vou vejo Eu vou vejo Que eu vou vejo Por venas Eu vou vejo Eu vou vejo Eu vou vejo